o salve salve galera tá começando mais um vídeo para o canal tudo beleza o mundo é que eu tô indo aqui né não perdido então falar para vocês hoje sobre eu tenho observado a olx tô vendo esse monte de moto aqui eu lembrei do preço das motos né que e subiu bastante de preço as motos estão muito caras tem bis aí passando dos 10 mil e eu vi 125 eu achei na lx por 10 12 dependendo do ano teve anúncio que eu já vi 14 mil reais diga aí eu não quero nem imaginar quanto é que tá custando a bis 125 2021 né eita quanto tá custando uma bis 125 nova eu nem me atualizei eu não fui na ronda ainda ver os preços deve estar bastante cara moto de modo geral né turma para aqui e Isso de modo geral As motos estão ficando muito caras Por isso que eu não estou pensando em trocar de moto Nem tão cedo Porque essa daqui está me servindo No dia a dia É muito econômica Me perguntaram Na verdade me perguntam direto Quanto é que dá para fazer com 1 litro com essa moto Se ela é realmente bastante econômica Se essa moto estiver Em boas condições De uso Estiver revisada Dá para você fazer mais de 45 km Com 1 litro Isso eu digo eu A minha Porque você tem que levar em consideração o peso Essas coisas Calibragem dos pneus Conta muito também Na hora do consumo Isso afeta o consumo Se você andar sempre com os pneus descalibrados É bom estar colocando a calibragem correta Pelo menos uma vez por semana Você está calibrando os pneus E ela é muito econômica Acredito que até em relação A B125 Ela é mais econômica A 100 E a 110i Esse motorzinho aqui Ele é bem pequeno O último comentário Que eu li falando sobre BIS É Como o Mano falou Que fez 50 com litro Com a 125 dele Eu já fiz com essa daqui Eu não posso falar pela 125 Porque eu não tenho um B125 Mas acredito que Seja próximo disso Se não for é próximo Eu vou em breve fazer um novo teste aqui Para a gente ver a real mesmo De consumo dessa moto aqui Mas assim Já tenho vídeos antigos Que eu fiz outros testes E passaram aí Dos 45 quilômetros Muito econômica essa moto aqui A 100 E para quem não sabe Esse aqui é o mesmo motor Da antiga POP100 Hoje saíram de linha A B100 quanto a POP100 Saíram de linha Substituída pela B110i E a POP Então conhecida A POP110 A ICG Eu acredito que não faça Tanto A 160 É um motor maior Não tem como fazer Uma 160 Fazer 50 com litro Então aí A pergunta que fica Vale a pena Abrir mão de conforto Porque essa moto aqui Ela não tem conforto nenhum O banco é até legal Mas Porque o problema Dessa moto aqui É que se você for muito alto Ela Acaba tendo tipo Um desconforto Por conta do guidão Porque é padrão Você não tem como Tá alongador Não tem como fazer nada Deixa eu ver Sinal aqui E acaba sendo um incômodo Porque É baixo o guidão Isso Pode acabar Interferindo aí No conforto E essa suspensão Dianteira É muito ruim Pense Uma suspensão ruim A traseira ainda vai Mas essa Bate seco mesmo Nos buracos A proposta urbana Só que o pessoal Esqueceu de que Pela parte De ser proposta urbana Não quer dizer Que o asfalto Seja bom em todo lugar Porque se for falar aqui Nas estradas do Brasil Você já sabe que É complicado Então essa questão Da economia Ela é muito boa Econômica Aí fica essa pergunta Para você Se vale abrir mão De conforto Para a economia Ou investir Numa moto Mais potente Então Aí fica A seu critério Fica Do seu gosto Se você Vai preferir Investir Numa moto Maior Uma moto Mais potente Com uma 160 É superior Ou ter mais Economia Uma bis Pagando aí Mais caro Isso foi o videozinho De hoje Só para conversar mesmo Falar sobre um pouco De consumo Dessa moto Aqui E um pouco Do preço absurdo Das motos Que subiu aí De preço Bastante Analisem bem aí O que vocês Querem Antes de comprar A moto De vocês Bom pesquisar Pesquisar Bem né Para ver Se acham Pelo menos Um preço Que seja Aceitável Até os próximos Vídeos